Nós estamos aqui na Trash by Ranch, por exemplo, eu estou mostrando aqui para vestir o grande homem, mas o problema é que nós chegamos na escena, nós estamos mostrando exatamente o que eu estou fazendo aqui. É um one-stop-shop, eu vou colocar ele, por isso é necessidade para vestir o que é o Christmas dinner, se é para trabalhar, é só para um ticket de dinheiro aqui, mas seguramente é uma coisa super legal que nós estamos antecipar com o baixa hot até o fim de ano. É o momento para fazer o shopping agora que está seguro ideal, mirando a campanha no qual eu vou ganhar 10 mil florins aqui não. Foi apetado. Fácil, puxar florins somente e você pode lograr durar outra hora, ou sobre aqui não, e vestindo como está na 50 florins, compra 2, já pode participar para ganhar 10 mil florins. Pode participar para ganhar 6, compra por regalo aqui não, ainda mais. Cada 100 florins pode ganhar um ticket. E de asesorio para vestir turcos, pode ganhar aqui não mesmo. É um momento. É um momento. Tchau. Tchau.